Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Professor Douglas Vizinhesk nos estúdios do Focus Concursos para falarmos a respeito da concordância verbal e dos exercícios. Qual é a conclusão? Nós já resolvemos até aqui 70 exercícios sobre concordância verbal e afins. Qual a conclusão que nós temos? Que as questões que envolvem concordância verbal são as mais complexas. Assim, no sentido de que a concordância, pessoal, a regência de... desculpa, a sintaxe de concordância no Brasil de concordância, a sintaxe de concordância na língua portuguesa e na língua portuguesa brasileira, ela é muito ampla. Ela é muito cheia de detalhezinhos. Quando envolve o pronome relativo, quando envolve o coletivo, quando envolve o partitivo, quando o sujeito está anteposto, quando o sujeito está pós-posto, quando o verbo é impessoal, quando tem a partícula C, quando está na voz ativa, quando está na voz passiva, quando está na voz passiva sintética, quando o verbo é transitivo, quando o verbo é transitivo indireto e assim por diante. São uma gama, uma ramificação de situações que envolvem o tema da concordância verbal, certo? E numa única questão, os caras conseguem, às vezes, te cobrar, te envolver diversos, diversos, diversos tópicos diferentes dentro do estudo da concordância verbal. E é por isso que todo concurso público, todo concurso público tem no seu edital sintaxe de concordância ou, às vezes, explicitamente concordância verbal, certo, pessoal? Porque é realmente um teste de fogo, né? Para saber se o cara é ou não é alguém que domina a gramática da língua portuguesa, beleza? Então, nós temos visto quão desafiador é, até para o professor explicar rapidamente, né? Tudo que está acontecendo em cada questão, em cada frase que está sendo analisada, beleza? Então, bom, só para uma conclusão, né? A qual nós chegamos até aqui. Portanto, temos aí mais 30 questões para resolvermos envolvendo o tema da concordância verbal, mãos à obra. Primeira, por que a maior parte das pessoas comia com ar religioso e contrito? É uma pergunta, né? Por que a maior parte das pessoas comia com ar religioso e contrito? Isso aqui é CESP, né? Começando com CESP. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal comia poderia ser flexionada no plural, certo? Comiam. Veja que tem aqui a maior parte, é um partitivo, e tem o plural aqui pessoas. Então, concordância facultativa no singular ou no plural, correta resposta. Verdadeira resposta. Vamos à próxima. Olha só. Por isso, a justiça segura em uma das mãos a balança com a qual pesa o direito e na outra a espada com a qual o defende. Lindo, né? A forma verbal defende está flexionada na terceira pessoa do singular por concordar com o seu sujeito, cujo referente é a justiça. Certo, pessoal? Então, quem é que defende? É a espada ou é a justiça? A justiça segura em uma das mãos a balança com a qual pesa o direito e na outra das mãos a justiça segura a espada com a qual defende, a justiça defende o direito. Certo? Correto. O referente, o sujeito desse verbo defender é a justiça. Muito bem. Próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se concordando com o termo sublinhado em qual dessas frases? Em outras palavras, em qual das frases que o termo sublinhado é o sujeito ou o núcleo do sujeito do verbo que está entre parênteses? Bora lá? Olha só. O autor do texto acha que ser que é de se lamentar que tantas pessoas sejam enganadas pelos falsários da internet, né? O que que é de se lamentar? Tudo isso aqui, ó. Que tantas pessoas sejam enganadas. Isso que é de se lamentar. Então, o sujeito é oracional. É toda essa oração. Sujeito oracional, verbo no singular, certo? Não é apenas a palavra pessoas. Pessoas é o sujeito de sejam. Tá bom? Letra B. Seria preciso que se aplicasse a esses falsários alguma sanção para que não houvesse tantos abusos. Então, que alguma sanção se aplicasse. Não é falsário o sujeito. Letra C. Quem jamais leu Shakespeare nem imagina as lições literárias e as discussões éticas que está perdendo, né? Então, quem jamais leu Shakespeare, essa pessoa, quem jamais leu Shakespeare, tudo isso aqui, nem imagina. Então, o sujeito é essa pessoa aqui. Quem? A pessoa que nunca leu Shakespeare. É ela que nem imagina as lições. Tá? Letra D. Não deve caber aos usuários da internet o direito de publicar o que quer que seja com assinatura falsa. Né? Esse direito é que não deve caber. E a letra E. Infelizmente, não se punem esses falsos gênios da internet com medidas rigorosas e exemplares. Certo? E aí você se pergunta, professor, mas os gênios são o sujeito do verbo punir? Os gênios não são as pessoas que deveriam ser punidas? Né? Então, esses falsos gênios? Então, aí é que tá. Ah, mas você já ouviu falar em voz passiva? Se eu falar, os falsos gênios devem ser punidos. Eles são o sujeito do verbo punir. Certo? Né? Então, mas professor, aqui não está devem ser. Aí é que tá. Temos o C ligado ao verbo punir. Quem pune? Pune alguém. Verbo transitivo direto. O C ligado a um VTD é uma partícula apassivadora. Quer dizer que essa frase está na voz passiva sintética. Não se punem, tanto que tem que ter concordância. Não se punem, ó. Infelizmente, não se punem esses falsos gênios. Esses falsos gênios não são punidos, infelizmente. Portanto, a letra E, realmente o verbo punir, deve concordar com gênios no plural. Não se punem esses falsos gênios. Voz passiva sintética equivalendo a esses falsos gênios, infelizmente, não são punidos. Legal? Então, questões desse tipo, fique muito atento quando houver um C na frase, né? Um C ligado ao verbo. Quando tem um C perto do verbo, eu peço que você alerte, ligue um sinal de alerta aí, né? Na sua cabeça, apareceu a palavrinha C. O que que acontece? Sua cabeça faz assim, ó. Pã, 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 pã. É. É, temos um C na frase, temos que descobrir se esse C é uma partícula passivadora, se é um índice de indeterminação sujeito, se a frase está na voz ativa, se está na voz passiva, quem vai concordar com quem. O C está ligado a tudo isso, inclusive a questão de concordância. Próxima, olha só, essa aqui. Na época, o látex representava 50% da exportação do Brasil. O verbo flexionado, nos mesmos tempos e modo que o grifado acima, encontra-se em representava. Você sabe que o ava e o ia, né? Essas duas formas indicam pretérito imperfeito do indicativo. Então, por exemplo, comprar, comprava. Beber, bebia. Partir, partia. Eu comprava, tu compravas. Ele comprava, nós comprávamos. Vós comprava e eles compravam. Eu bebia, tu bebias. Ele bebia, nós bebíamos. Vós bebia e eles bebiam. Eu partia, tu partias. Ele partia, nós partíamos. Vós partia e eles partiam. Beleza? Então, é só você procurar como é representava. Eu representava, tu representavas. Ele representava, nós representávamos. Vós representáveis, eles representavam. Então, rapidamente, você olha aqui. Impõe, escreveria, iria. Não é ia, é iria. Não é escrevia, é escreveria. Escreveria, futuro. Teve, conheço e era. Ah, o verbo ser irregular. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós ereis, eles eram. Pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser. É a letra E. Pegou? Estude os verbos irregulares para compreender a sua concordância também. Próxima. O verbo em negrito deve sua flexão ao elemento sublinhado em qual delas, né? Que o sujeito do verbo em negrito é a palavra sublinhada. Vejamos. A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner, já anunciava, certo? Já anunciava. Letra B. Existe uma pegadinha incrível nessa questão. Eu espero que vocês tenham resolvido a questão antes e tenham percebido a pegadinha. Dá uma olhadinha. A primeira poderia ser, né? Eu poderia pensar assim. A Índia já anunciava. Ok. Vamos imaginar que ela tem uma chance de estar certa. O número que hoje oscila. O número oscila. Vamos imaginar que esteja certo. Pessoalmente interessam-me duas. As duas é o sujeito. As duas me interessam. Interessam a mim. A escravidão que denunciava com dureza. Alguém... Olha que interessante. Imagina que tem aqui o João. A escravidão que João denunciava com dureza. Certo, pessoal? Falta-nos, na verdade, o texto, né? Para nós termos uma visão mais completa dessas frases. O ruidoso silêncio que a escravidão moderna merece. Certo? Quem merece? A escravidão moderna. A escravidão merece. Certo? Aqui alguém denunciava a escravidão. Aqui as duas me interessam. Aqui o número oscila. E aqui a Índia, né? Tal como o livro de Benjamin Skinner, vírgula, já anunciava. Se houvesse mais uma vírgula aqui, aí sim. Eu quero dizer que tanto a Índia quanto o livro do Benjamin já anunciava tal coisa. Agora, se você olhar sem vírgula, você vai perceber que o livro de Benjamin Skinner já anunciava que a Índia é alguma coisa. A Índia, tal como o livro de Benjamin Skinner já anunciava, é um país pobre, por exemplo. Certo? Então, quer dizer, aqui o sujeito é o livro de Benjamin Skinner. Beleza? Portanto, a única que tem realmente sublinhado o sujeito é a letra B. Nível difícil, principalmente porque não temos aqui o texto, né? Se você lesse o texto, ficaria mais fácil perceber as referências dos sujeitos. Beleza? Vamos à próxima. Em qualquer época, temos que preencher, né? Será preciso, é preciso, seria preciso, é preciso, era preciso. Que se oferecesse, ofereça, oferecia ao grande público o melhor que os artistas produziriam, produzissem, tá? Haverá plena correlação, correlação verbal, né? Entre tempos e modos verbais, na frase acima, preenchendo-se as lacunas com. Então, vamos lá. Se nós imaginarmos a letra A, em qualquer época será preciso, é futuro, né? Daí, ó, se é futuro, eu não posso usar esse passado aqui. Então, em qualquer época, será preciso que se ofereça, né? Então, não combina o será preciso com oferecesse. Será preciso que se ofereça. Aí daria certo, tá? Letra B. Em qualquer época é preciso, agora é presente, é preciso que se oferecesse ao grande público o melhor que os artistas produzissem, tá? Ó, então aqui é preciso estar no presente, tem que ter presente aqui também. Então, é preciso que se ofereça, tá? Ofereça. Letra C. Em qualquer época seria preciso, ó, o hipotético aqui. Agora teria que se oferecesse aqui, ó. Seria preciso que se oferecesse, né? Beleza? Né? Ao grande público o melhor que os artistas têm produzido. E letra D. Em qualquer época é preciso, presente, que se ofereça ao grande público o melhor que os artistas produzam. Presente, presente, presente. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, presente do subjuntivo. Letra D. Possui uma perfeita correlação dos tempos verbais. Beleza? Era preciso, né? Em qualquer época era preciso que, aqui ó, se oferecesse. Como tem esse que? Tem que ser subjuntivo. E não oferecia que é indicativo. Percebeu? Então, aqui seria indicativo, subjuntivo, subjuntivo. Né? Fato, hipótese, hipótese. Teria que ser passado, passado, passado. Ou futuro, futuro, futuro. Ou presente, presente, presente. Nesse caso aqui, a letra D. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, presente do subjuntivo. Percebeu? Então, esse é o raciocínio feito para resolver esta questão. O mesmo tempo verbal, sendo o primeiro no indicativo. E o segundo e o terceiro no subjuntivo, porque eles vêm após o quê. Pegou? Olha o quê aqui. Então, o quê leva ao subjuntivo. O quê leva ao subjuntivo. E aqui que é o início da frase, o indicativo. A afirmação. Legal, né? Sutil? Vamos para mais um. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente observadas em qual das frases abaixo? Então, aquela questão em que você deve mostrar em qual frase que as normas da concordância... Aquela que está correta quanto à concordância. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. A. Não deve representar uma humilhação para nós as eventuais falhas de redação. Olha que interessante. Que pode... O que não deve representar uma humilhação? As eventuais falhas não devem representar. Letra B. Difunde-se já há muito tempo preconceitos contra a grande arte. Preconceitos? Difundem-se. Letra C. Caso não hajam opções reais... Verbo haver. Caso não haja opções reais. Letra D. Traumatizados pelos decibéis do som que os atormenta, ocorre a alguns motoristas reagir com violência a esses abusos. Perceba que reagir com violência ocorre a eles. Então o verbo está no singular porque o sujeito é um verbo. O sujeito é uma oração. Sujeito oracional, verbo no singular. Repete aí. Sujeito oracional, verbo no singular. Sujeito oracional, verbo no singular. Muito bem. Legal? Então a letra D é correta. Está correta. Sujeito oracional, verbo, ocorre no singular. Beleza? E letra E. Ao autor do texto não incomodam as pessoas ouvirem qualquer coisa, mas sim o que a elas não é facultado conhecerem. Ao autor do texto não incomoda. Olha só que interessante. Aqui está tudo correto, menos essa parte aqui. O que é que não incomoda ao autor do texto? As pessoas ouvirem qualquer coisa. É isso que não incomoda. Só que tem um detalhe. As pessoas, olha o verbo aqui, ouvirem qualquer coisa é uma oração. Certo? Porque tem verbo. O que nós aprendemos? Sujeito oracional, verbo no singular. Sujeito oracional, verbo no singular. Portanto, não incomoda. Ó, sujeito. É isso aqui. As pessoas ouvirem qualquer coisa não incomoda ao autor do texto. Pegou? Só que está invertido, né? Mas isso é fácil de você resolver. Próxima. Ao flexionar-se, o verbo indicado entre parênteses deve concordar com o elemento sublinhado na seguinte frase. A. Não é de estranhar que... Ah, entendi. Então, o verbo entre parênteses tem como sujeito o sublinhado. Não é de estranhar que haja tantas opiniões. Ó, com o verbo aqui, verbo no singular, sujeito oracional. Letra B. É difícil evitar que se constele em torno da cidade muitas associações negativas. Que se constelem... Quem se constela em torno da cidade? Muitas associações. A letra B está correta. O sujeito de constelar são as associações. Elas que se constelariam em torno da cidade. Letra C. Em nossa época se cristalizam juízos. Cristalizam juízos. Letra D. Não propicia uma visão harmônica da cidade os vários ritmos. Não propiciam. Letra E. Ressalta nos versos do poeta Wordsworth sua admiração. Sua admiração ressalta. Certo? Então, a letra B mesmo. Próxima. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na seguinte frase. Ok? Assinale aquela em que a concordância verbal esteja plenamente correta. Vem comigo. Aos que vivem de apregoar certezas, diga-se que faria melhor duvidarem um pouco, pois a dúvida nunca faz mal ao rigor com que se ordena as ideias. Olha que interessante. Quem ordena... Está tudo certo até o finalzinho. Quem ordena, ordena alguma coisa. Verbo transitivo direto. Certo? O C ligado a um verbo transitivo direto é uma partícula apassivadora. Se é uma partícula apassivadora, quer dizer que essa oração está na voz passiva, com o C. Voz passiva sintética. Então, as ideias são o sujeito. Elas que são ordenadas, né? Então, elas são o sujeito. Então, se elas são o sujeito, o verbo ordenar teria que concordar com elas, né? Ao rigor com que se ordenam as ideias. Letra B. Fazem-se notar nos jornais revistas de hoje a convicção. A convicção faz-se notar. Letra C. Tomam-se como presunção de incompetência as qualidades... As qualidades tomam-se. Está certo. De quem hesita e reflete antes de agir, preferindo assim a dúvida à precipitação, a cautela ao assodamento. Correta. Letra D. Sempre haverá aqueles que prefiram relativizar suas análises, evitando assim com a dúvida, que se emprestem aos preconceitos o peso. O peso. Que se empreste aos preconceitos o peso. Letra E. Não se confunda com a dúvida saudável e metódica. As indecisões... Ah, sim. Não se confundam as indecisões com a dúvida saudável. Beleza? Então, o sujeito de confundam seria indecisões. Está errado. Portanto, teria que ser plural. Né? A C mesmo. Próxima. O verbo indicado entre parênteses deve flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na seguinte frase. Letra A. A rejeição que demonstra, Coutinho, a preconceitos sociais distingue sua obra da de outros documentaristas. Quem é que distingue a obra dele? A rejeição. A rejeição distingue. Certo? Letra A correta. O sujeito de distinguir é a palavra rejeição. Letra B. Grupos ou classes sociais numa visão à distância não merecem. Quem que não merecem desse cineasta? Os grupos ou classes. Letra C. Não deve satisfazer-se um bom documentarista. Um bom documentarista não deve satisfazer-se. Letra D. Aos tipos sociais já reconhecidos falta a imprescindível singularização. É isso que falta. Letra E. Setanejos nordestinos e peões de fábrica são designações que não derivam senão de uma mera tipologia. Derivam. As designações derivam. Certo? Designações derivam. Muito bem. Próxima. Voltamos para o CESP. Olha só. Em momentos de incerteza econômica, buscar soluções para aumentar a produtividade é uma escolha certeira. Na linha 11, para a construção de sentidos do texto, a forma verbal E está flexionada no singular para concordar com o núcleo do sujeito produtividade. Então, aqui tem o E. Olha só. Em momentos de incerteza econômica, buscar o sujeito. Quem que é uma escolha certa? Buscar soluções. O sujeito é isso. O sujeito é oracional. Está errado dizer que o sujeito é a produtividade. Próxima. Na oração, como lhes aprouver, foi empregada uma forma flexionada do verbo aprazer. Aprover vem do verbo aprazer. Certo? Cujo radical é o mesmo que o do adjetivo aprazível. De prazer, né? De uso corrente na atualidade. Certo? Então, aprazer, aquilo que lhe apraz ou aquilo que lhe aprouver no presente do subjuntivo. Beleza? Portanto, está correto. Estude. Procure, pesquise e estude a conjugação completa do verbo aprazer. Certo? Um verbo totalmente irregular. Você vai gostar de ler. Próxima. A única frase que não apresenta desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta é letra A. A lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela direção, mostram profissões as mais estranhas possíveis. Mostra. A lista mostra. Letra B. Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na Europa nos últimos meses apresentaram-se à polícia. Certo? Nenhum dos que, certo? Apresentou-se. Certo? Nenhum dos terroristas apresentou-se à polícia. Beleza? Nenhum deles, dos terroristas que vinham atacando alvos, nenhum apresentou-se. Letra C. Segundo a TAM, o voo teve seu atraso justificado, mas quem voaria para outros países foi transferido para outras companhias. Correto. Letra D. Os cães aprendem a andar com as próteses, equipamento que os ajuda a se deslocar de um lugar para o outro. Quem é o sujeito de se deslocar? O equipamento ou os cães? Os cães, certo? Portanto, equipamento que os ajuda a se deslocarem de um lugar para o outro. Obrigatório, plural aqui. Letra E. Mas foram nos jogos... Não, foram nos jogos não. Como é um tempo aqui, foi. Foi nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos jogadores conquistaram a fama que hoje justifica seus altos salários. É só isso aqui que está errado. O resto está certo. Como tem a maioria dos jogadores, o partitivo e os jogadores, o conquistaram está certo. A fama justifica, está certo. É só esse foi aqui. Próxima. Assinale a alternativa em que as duas frases estão corretas quanto à flexão do verbo e à colocação do pronome ser. Então, temos aqui, interessante questão, o cruzamento da colocação pronominal com a concordância verbal. É mole? Vem pra cá. Convém que presta-se. Tem o quê? É que se preste. Legal? Bem, convém que se preste. Está certo. O se veio para antes do verbo, por causa do quê? O preste está no subjuntivo e não presta, que é o indicativo. Ele está no subjuntivo, por causa do quê? Convém que se preste mais atenção aos documentos sobre os recursos hídricos. É bom que as pessoas não, aqui eu não puxo o C, não se distanciem também, tem que ser subjuntivo. Então, letra C, convém que se presta. Está errado e se presta. Letra D, convém que se preste. Está errado e se presta. Letra E, convém que se preste mais atenção aos documentos sobre os recursos hídricos. É bom que as pessoas não se distanciem das questões ambientais. A letra E está correta quanto ao uso do subjuntivo. Você tem que saber utilizar os verbos no subjuntivo, modo subjuntivo. E também a colocação pronominal proclítica, porque é atraída pela conjunção integrante que e pelo adverbio não. Lembre-se, adoro colocação pronominal. Então, adverbios, conjunções e pronomes atraem o oblíquo para antes do verbo. Próxima. Última dessa bateria. Vamos lá, resolvamos. Está plenamente adequada a correlação entre os tempos e modos verbais. Na frase, ok, vamos lá, correlação e os tempos e os modos. Entre os tempos e os modos. Letra A. A menos que sejam absolutamente indispensáveis, não se devia empregar palavras estrangeiras quando houver... Não se devia empregadas quando houvesse no vernáculo termos equivalentes. Ou joga esse verbo dever para o futuro, não se deverá, ou joga esse haver para o passado, não houvesse. Mas os dois... Não posso jogar esse passado aqui com esse futuro aqui. Está errado. Letra B. A menos que encontre forte justificativa, o emprego de palavras estrangeiras deve, presente, ser evitado. Até porque é, presente, ridículo, atribuir mecanicamente prestígio ao que vem presente de fora. Correto. Letra C. Presente, presente, presente. Presente, presente, presente. Letra C. Não fosse o café, nossa economia não teria. Como aqui eu tenho subjuntivo, eu tenho que jogar aqui no hipotético, não no futuro do presente. Futuro do pretérito. Letra D. Seria, futuro do pretérito, um tolo complexo de inferioridade, a razão pela qual muitos de nós emprestássemos mais prestígio a termos estrangeiros do que aos que pertencessem ao nosso idioma. Seria um tolo complexo de inferioridade. Seria. A razão pela qual muitos de nós emprestássemos muito prestígio a termos estrangeiros, muito mais prestígio a termos estrangeiros do que aos que pertencem ao nosso idioma. O errinho da letra D é que aqui precisa de um presente, porque aqueles que pertencem ao nosso idioma são os termos atuais, os que pertencem ao idioma agora. Seria um tolo complexo de inferioridade a razão pela qual muitos de nós emprestássemos mais prestígio a termos estrangeiros do que aos que pertencem ao nosso idioma. Legal? Então aqui o hipotético relacionado com esse hipotético e aqui um presente, porque já é outra frase, outro contexto. Certo? Resolvemos aqui a relação dos dois hipotéticos e agora aqui são os termos que realmente já pertencem ao nosso idioma. Entendeu? Próxima, letra E. Muitos ainda julgam que a simplicidade de uma palavra como cafezinho não esteja à altura de eventos a que se pretendesse conferir grandeza e solenidade. Certo? Então aqui, muitos ainda julgam, presente, que a simplicidade de uma palavra como cafezinho não esteja, presente, à altura de eventos a que se pretenda, presente, conferir grandeza e solidariedade. Legal? Então como eu usei aqui presente, muitos ainda julgam presente, eles chamam presente nas outras também. Não esteja à altura de eventos a que se pretenda conferir. Isso seria o português mais refinado aqui só com o presente do indicativo no julgam e do subjuntivo no esteja e no pretenda. Legal? Joinha? Então, essa questão da correlação dos tempos e modos verbais, ela tem a ver com a noção de você manter o presente com o presente ou o futuro do pretérito com o imperfeito do subjuntivo ou o passado com o passado ou o futuro com o futuro. E também levar em consideração o significado, o sentido da frase, para você perceber qual afirmação ela é, uma afirmação genérica, geral, generalizada do momento presente e qual é a hipotética, tanto do futuro quanto do passado. Você entendeu? Então basicamente um raciocínio para que fique sempre pensando quais seriam os tempos e modos verbais que deixariam aquela frase mais clara em relação à intenção comunicativa do autor. Observe agora como essas frases ganham em clareza com as correções. Ó, a menos que sejam absolutamente indispensáveis, não se devia empregar palavras estrangeiras quando houvesse no vernáculo termos equivalentes. B, a menos que encontre forte justificativa, essa está correta. Letra C, não fosse o café, nossa economia não teria se beneficiado com as volumosas exportações e o nosso desenvolvimento social estaria ocorrendo em outro ritmo. Letra D, seria um tolo complexo de inferioridade a razão pela qual muitos de nós emprestássemos mais prestígio a termos estrangeiros do que aos que pertencem ao nosso idioma. Muitos ainda julgam que a simplicidade de uma palavra como cafezinho não esteja à altura de eventos a que se pretenda conferir grandeza e solenidade. Beleza? Ok? Aquele cafezinho falando em cafezinho, tomaram um cafezinho, tomaram uma aguinha e voltamos para a última bateria de exercícios sobre concordância verbal. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!